Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre um problema muito sério que aconteceu lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Já já te explico mas antes deixe o seu comentário e deixe a sua opinião e se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Durante os dias que o presidente do projeto esteve em Fortaleza de Férias, muitas coisas aconteceram lá no projeto e hoje foi descoberto algo muito grave que está acontecendo lá no projeto. O presidente do projeto descobriu que tem um homem afeminado cometendo atos ilícitos lá dentro do projeto, algo que é proibido pela direção do projeto Pai Resgatando Vidas. Essa pessoa foi questionada sobre esse assunto, mas infelizmente ela negou os fatos. O presidente do projeto disse que se for pego no braga algo desse tipo, essa pessoa será automaticamente expulsa lá do projeto. E você qual é a sua opinião sobre esse assunto? Até mais Fique na Paz Fique com Cristo!